Com o registro de casos de dengue na cidade, a Prefeitura de Januária, por meio do Departamento de Endemias, acelera o trabalho de conscientização com a realização de um mutirão de limpeza. Os agentes de endemias estão participando do mutirão. A ação inicial acontece pelo bairro Alvorada e na Vila Verde. Foram recolhidos recipientes em lotes, além de visita domiciliar. Dona Terezinha tem uma variedade de plantas em sua residência, mas ela conta que sempre olha para evitar água parada. Eu cuido, eu molho elas todo dia, mas não deixo água montoada nelas. Pode olhar, está tudo sequinho. Eu gosto muito de plantas, mas tenho o maior cuidado com minhas plantas. Aliás, com tudo, né? Eu gosto de tudo limpinho, tudo arrumadinho. A casa toda arrumada? Toda arrumada. Gosto das minhas coisas, tudo arrumadinho. Manter o quintal limpo é o que mais tem feito Dona Maria Madureira. Ela diz que sabe do perigo que a dengue causa e não quer ser vítima. Olha, eu cuido porque eu já vi muito caso de dengue e dengue, eu vou te falar, é muito perigoso, né? A pessoa tem que cuidar, os vizinhos têm que cuidar, nem só um, mas todos têm que cuidar. Que todos sabem, né? Todo mundo sabe que é morte. Então, a gente tem que ter higiene, ter cuidado, não deixar lito, descartável, água empoçada, né? Então, que o mosquito não tem, né? Não perde o tempo. Ele vem mesmo. O agente de edemias, Emerson Marquezine, considera que este trabalho de agora contribuirá para evitar o crescimento da doença. A gente precisa que o morador conscientize, que o morador perceba a importância devida do serviço do trabalho nosso, porque senão daqui a pouco lá no hospital não vai ter gente sã para cuidar doente. Ele aproveitou para orientar moradores e donos de lotes. Para cuidar dos lotes, cuidar da sua casa, todo dia dá uma olhadinha. Aquela água de cachorro, aquela água de... eu estou achando também, muito tem água de cachorro, água de galinha. Porque a água de galinha, Fábio, não adianta o camarada, ele só pegar aquela água e jogar fora. Ele tem que pegar, ele tem que passar uma bucha na parede do depósito, porque o vetor, ele coloca na parede do depósito os ovos dele. Se ele só jogar lá, os ovos estão ali. Quando for amanhã depois, ele vira lá e vai embora do mesmo jeito. O departamento de edemias irá continuar com o mutirão em outros bairros de Januária. E quem já recebeu a visita, pede para reforçar o pedido de conscientização. É cuidar direitinho, não deixar vazia, cheia d'água, garrafa, deixar tudo sempre emborocadinho. Se tiver planta, cuidar para não deixar cheio de água. Sempre ter cuidado. Se depender do mosquito da dengue, ele não vem para cá? É, a gente faz tudo por onde, para não acontecer, né? Porque tem vezes que mesmo você cuidando ainda acontece. É higiene, tem que cuidar mesmo. Nenhum só, todos, né? Todos na região tem que cuidar do bairro para poder ficar, manter limpo e ter saúde, né? Amanhã, dia 14, o mutirão será feito na Galileia e adjacências. Será das 7 da manhã às 12 horas. Haverá recolhimento de pneus, sucatas, móveis quebrados e outros lixos inservíveis. Separe o material corretamente e não coloque o lixo comum, né? O lixo doméstico. Faça a sua parte, colabore, porque a dengue mata, é perigoso. Vamos cada um fazer a sua parte. A seguida...